Olá, não sei se você me conhece, mas eu sou o Fernando Muilaerte. Minha vida inteira foi fazer vídeo e trabalho com humor também. Eu acabei indo fazer televisão, fiz muita coisa na televisão e até colocava minhas coisas na internet, mas nunca viraram muito sucesso, tinha poucos views, pouca visualização. E hoje eu tô indo falar com o Jacaré Banguela, que é um blogueiro conhecido aqui, que faz seus vídeos na internet, e tá gravando um vídeo com a Kéfira. A Kéfira é uma menina que era feinha, gordinha e tal, e ficou bonita, interessante. E agora os vídeos dela pro YouTube dão mais de um milhão, assim, a menina é um sucesso. Vou acompanhar a gravação do vídeo da Semana da Comédia, acho que isso pode me ajudar a como fazer bombar o meu canal na internet. Opa! Licença! Prazer! Pintando fio aqui, cara. Pintando fio pra quê? Na sketch da Kéfira, a gente corta um fio, nome... Doce Luxúria, aí a gente tá criando a cor Doce Luxúria. Cês ganham a vida assim. É, é fácil. Não tá fácil pra ninguém, né? E hoje você tá produzindo um vídeo da Kéfira. É isso. É, aconteceu alguma coisa? Foda-se todo mundo. Ela me pediu uma ajuda pra produzir esse vídeo dela. Só que não pra pintar o fio, né? Tipo assim, a produção ajuda como eu posso, né? Se você vira muito amigo, aí você nunca pega. Fique aqui parado, tá bom? Fique parado. Fecha o olho. Quantos seguidores você tem, Kéfira? O canal tem quase dois milhões de inscritos. Pai! Pai, empurra eu, pai! Você quer ajuda? Quer que eu segure aqui? Muito obrigada. Não sei se você não ofereceu antes, tá aí só olhando. É pro Vida Louca? Quando você fazia o Vida Louca Show, era numa época que a internet não tava bombando assim. E eu sempre achei que você tem uma persona engraçada. O Vida Louca foi um sucesso e tal, mas nunca me rendeu seguidores pra internet, né? As pessoas me encontram e falam Ah, onde você tá? Tá sumido e tal. E aí eu resolvi fazer esse meu mini-doc pra saber como eu posso bombar na internet. O teu rosto, o teu físico é engraçado. Tá te chamando de zoado. Eu tenho personagens. O argentino. O Jean Pablo. O Jean Pablo. Eu acho engraçado. Olá, gata! Tudo bem? Yes! Eu acho que o humor da televisão é diferente do da internet. Aí que pode estar o pulo do gato, entendeu? Miau! De achar qual é o teu humor na internet. Pronto, agora você vai fazer sucesso. Pronto. Qual que foi o primeiro vídeo de você que bombou mágica, cara? Os vídeos que mais bombaram no meu canal não são os meus. Ao tentar invocar o espírito de Van Gogh. Ah, Van Gogh! Joseph Klieber acidentalmente incorpora espírito de hangar, o terrível. Vídeo meu que bombou do Fora do Ar. Tem uma entrevista na entrevista, eu tô achando o máximo. Eu tô assistindo muito documentário de comédia antiga. Tipo, Charlie Chaplin, Buster Keaton. E esses caras hoje, eles fazem muito sucesso porque eles fizeram volume. Volume de uma coisa só. E eu fico pensando, talvez o meu erro seja produzir muito de várias coisas. Acho que o meu também. Se eu produzir muito da mesma coisa, o sucesso pode chegar mais fácil. Eu tô aprendendo que talvez esse seja o caminho. Abra-se o mar. Esse é o problema de descobrir qual é a coisa certa. Já a Kefra, ela... E é sozinha. Ela faz muito do mesmo, fazendo vlog, dando a opinião dela sobre as coisas. Você até é recente, né? O seu negócio foi muito rápido, né? O seu sucesso. Então, na verdade, na minha opinião, não. Porque eu tô há três anos com o canal. Mas eu acho que... Você tá há muito tempo fazendo TV, muito? Eu faço há 36 anos, gente. Bom, mas bem sucedido que todo mundo. Exatamente. Você errou, é porque você é burro. Não, mentira. Você já tá ganhando grana, Kefra? Eu tô na vida aí. Seu vlog? Sim, graças a Deus. A internet rende quantos? A internet rende milhões. Eu tô rica. Até que eu tô sozinha pintando um filme. Mas você sustenta a casa com a internet? Eu tô vivendo de favor na casa do meu namorado. Que tipo de favor você faz pra ele? Ah, um serviço aí, cara. Qual foi o seu vídeo que mais bombou? Que deu um... Assim, no meu canal. Foi uma paródia que eu fiz da Eu Sou Mesmo Piriguete. A sua namorada vai me odiar, mas mesmo assim vou te pegar. Tá com quatro milhões de acessos. Eu já tinha uma média de um milhão por vídeo. Eu acho que o vídeo que eu for... Que vai bombar aí no meu canal, eu ainda vou fazer, assim. Eu vou testando coisas novas, porque é isso que importa. Esse do Natal rolou? Lá fora teve repercussão? Rolou, rolou. Não tanta repercussão quanto eu esperava que ia ter. O que eu queria que fosse ter, assim, sabe? Tem vontade de fazer novela, assim? Lógico. Tem vontade de fazer novela. Tem vontade de fazer cinema. Tem vontade de fazer mais peça ainda. Na minha boca! Não, a boca dela! Na cadela! Para! Tipo, malhação, não. Não, tipo, malhação, não. Na verdade, é assim que é a vida. Né, Murilo? Malhação? Isso é muito legal. Tinha um fio que tinha essa parte que é muito legal. A gente aprendeu que calça verde não é ruim. Eles deram apartamento pra gente na frente da praia, então a gente ficava pelado na praia todo dia. Tá, tá. Tá, tá. Uma menina aí. Uma lady. Você sempre foi boca suja, Kefra? Ou foi mais pros vídeos? Não, eu sempre fui assim. O meu príncipe, ah, vai tomar no seu cu. A maioria das meninas é, ah, 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 ah. E eu já sou, ah, ah. Daí tem um filho da puta que surge com a ideia maldita de tocar a vovus dela. E antes eu sofria por isso, porque a galera achava tipo, ah, ui, a menina rota. Ai, porca. Ah, vai se fuder quem acha porco agora, entendeu? Porque todo mundo arrota, todo mundo caga. Então eu só assumi isso pro mundo, assim. Nossa, o que eu tô falando, cara? Aí a minha mãe também, ela brigava comigo que eu falava palavrão. Ela resolveu me cobrar 10 centavos por cada palavrão que eu falava numa época. Eu podia tá cobrando até hoje e eu ia ficar rica. É, se ela tá onde ela tá foi por causa do meu cofrinho de moedas. Fresca. É fresca. Caralho. E não funcionou o jeito dela. Acho que ela só queria roubar meu dinheiro mesmo. Pode subir. É isso, deu. Agora eu tô me esperando secar. Esse vídeo é pra quê? Esse vídeo é pra internet. Sabe aquilo que você não consegue fazer? A gente tá conseguindo. Chuta. Entra aí. E aí? A pessoa do Google acabou de me ligar. Não tô mentindo. Pedindo se por um acaso, por favor, não poderia mudar de bomba pra outra coisa. Só acabou com o meu vídeo inteiro. Sucesso da internet é isso aqui, ó. Não. Segundo o Paulo Carvalho, o nome disso aqui é otimismo. Essa história que pessoas da internet não comem gente. É verdade. É verdade. Agora, recentemente, você é uma contratada de televisão. Eu também, né? Finalmente. Fantasma do Michael Jackson de verdade! E a TV tá te dando um retorno legal também? Eu sinto que eu, por enquanto, tô dando mais retorno pra eles do que vice-versa. Ela é filha do diabo. Mas é uma experiência, sim, que eu acho que é bom eu ter. Porque, enfim, parece que TV é uma coisa que você chega, liga a câmera e começa a apresentar o negócio. E eu me futi muito dos primeiros. Eu nunca tive 270 roupas no total da minha vida! Que é pra mudar de câmera e tem que tudo parecer muito natural que você tá ali. Então, até pegar essas técnicas e as manhas... Peraí, tô confusa. Peraí. É uma coisa que... não é que demorou, mas, assim, é difícil o teu cérebro entender isso, assim, logo de cara, sabe? Mulher, né? Mulher é fó, mulher é meio burro, então é meio complicado pra entender. Vai entender, né? Quantos te assistem lá? Na estreia deu, tipo, 11 mil no streaming, passando fora a audiência da TV. Depois da estreia, nenhum outro programa a galera conseguiu assistir online porque eu derrubei o site todas as vezes. Mas, ó, o programa continua no Instagram, no Facebook, no Twitter... Você já tá fazendo merda na TV também. Já tô dando prejuízo pra galera já. Nem cheguei direito, já caguei com tudo lá. Aê! Você vem e entrega uma água... Por que o gordo tem que se foder? Porque essa é a função do gordo na terra. O cara... Eu tô sempre costando alguma coisa, na outra hora eu tava costando a orelha e agora eu tô costando um sovaco aqui Quem que você mais gosta na internet, quem que você admira assim? Eu gosto muito da Jenna Marbles You missed me swimming 11h20 da noite Olha só, o que que é isso? Música? Chegou Agora a cena final? Cena final Uh! Olha só pra dar um clima mais tenso Duas da manhã e rolou uma surpresa, eles acabaram de me convidar pra fazer a última cena assim Você chega batendo na porta Eu? É Não era o Rafinha? Era, mas o Rafinha foi embora, agora é você Espero que eu não erre muito Um cacho de... um cacho Ah! Cacho de energia do Paulo Após a nossa noite juntos, que caminho que você acha que eu tenho que seguir assim? Por onde eu tenho que ir pra fazer esse vídeo bombar? Tem que deixar ele dinâmico, você tem que deixar ele divertido, as pessoas não podem ter sono Você tem que ver, começar a ver, você tem que colocar uma coisa no começo que chegue muita atenção Tem que deixar divertido e dinâmico com coisas que a pessoa não espera o tempo todo E aí o Rafinha falou que quer perder 5kg, quem acha que precisa? Ainda fez lipo? Fiz! E silicone na bunda Fiz em 99 Hã? Faz quase 15 anos que eu fiz Revelações aqui Tá madrugada Tchau